Voltando mais uma vez aqui, sou o Claudemiro Cassarotti Voltando aqui no canal Onde eu mostro todo dia A praia, as ruas aqui de Itapuá, Santa Catarina Estou mostrando hoje que A prefeitura começou a fazer um trabalho Uma limpeza na praia, que está ficando bonita Então é interessante mostrar isso aqui agora também Mostrei, tenho mostrado A praia muito suja, com muito lixo e tal Mas hoje estou vendo aqui Que limpo e tem pessoas, as pessoas contratadas pela prefeitura Provavelmente fazendo a limpeza Isso é muito interessante Uma vez que está se iniciando o verão Então, mostrando aqui Que a prefeitura está fazendo o trabalho Isso é importante Uma vez que a gente sabe A gente tem consciência Que as pessoas em si Faz, deixa o seu lixo aqui na praia Porque cada um deveria Levar O seu lixo pra casa Quando saísse daqui Não precisaria, de repente Ter esse tipo de trabalho Mas, infelizmente Não acontece E a prefeitura precisa Fazer Esse serviço Tá bom? Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau